Música Muito bem, chegamos a mais uma aula e nessa aula vamos falar sobre funções de texto. Eu separei aqui algumas funções que eu considero muito importante que você conheça para facilitar a sua vida em trabalhos futuros. Ok? Função de texto eu costumo dizer que é como se fosse um quebra-cabeça, é até um bom exercício de lógica. Você vai perceber isso. Bom, eu separei aqui funções para tratar texto, transformando texto em maiúsculo, minúsculo, primeira letra maiúsculo. Até aí, muito fácil. Mas depois nós vamos avançar um pouquinho aprendendo a extrair informação de texto. E isso é muito interessante, principalmente para quem precisa fazer tratamentos em arquivos e tudo mais. Feito? Vamos começar essa brincadeira com o mais fácil, transformando texto. Bom, uma explicação rápida. Diferente do Word, por exemplo, o Excel não tem uma ferramenta onde a gente consiga fazer a transformação de forma simples de textos que estão minúsculos, por exemplo, em maiúsculo ou a primeira letra maiúscula e tudo mais. Então, isso não existe no Excel. É uma pena. Mas, nós temos como resolver esse tipo de problema com funções. E é aí que eu vou apresentar a você a função maiúscula. Vamos lá. A função maiúscula, ela transforma textos em maiúsculo, né? Até aí, tudo muito lógico. Como que eu faço para essa transformação acontecer? Bom, a função, ela tem apenas um parâmetro. Ou seja, eu preciso definir qual célula eu quero transformar em maiúsculo. Vou selecionar a célula, fecho parênteses, dou um Enter. E assim, o meu texto passa a ser transformado em maiúsculo, né? Bom, um detalhe a respeito dessa função. Nesse exemplo, nós estamos tratando de uma referência de célula. Mas, pense que aqui, por exemplo, eu poderia ter uma função. Eu poderia ter aqui um PROC V, que busca valor de uma determinada tabela. E lá naquela tabela, o valor não está seguindo um padrão. Ele está desorganizado. Então, você quer buscar a informação e, ao mesmo tempo, fazer esse tratamento. Onde ficaria o PROC V nessa história toda? O PROC V ficaria aqui dentro. Ele seria feito dentro da função maiúscula. E assim, quando ele retornasse o valor, automaticamente seria tratado transformando o texto em maiúsculo. Ok. A mesma coisa acontece com minúscula, né? Igual, seleciono o texto. Igual, escrevo minúscula. Abro parênteses. Seleciono o texto. E dou um Enter. E ele, então, faz a transformação do meu texto para minúsculo, né? A terceira opção, ela vai transformar a primeira letra de cada palavra em maiúscula. Vamos lá. Igual, PRI. Maiúscula. Essa é a função. Seleciono o texto, dou um Enter e ele faz a transformação para mim. Até aqui, tudo fácil, né? Com exceção de um E que virou C aqui. Muito bem. Até aqui, tudo fácil, né? A próxima função não deixa de ser fácil também. Mas ela é usada para outras funções. Ela é uma função que nos apoia em determinados desafios. Nós vamos ver isso, inclusive, nos nossos desafios futuros aqui, que eu tenho preparado dois para essa aula, tá? Ela identifica a quantidade de caracteres de uma célula. Então, vamos lá. A função se chama num.caract. Num.caract. Essa função, ela precisa apenas de uma célula, ou melhor, ela precisa de um valor, né? Pode ser uma célula, pode ser uma função, enfim. E ela vai identificar quantos caracteres tem dentro dessa célula. No caso, dentro da nossa frase, nós temos 30 caracteres. Ok? Vamos usá-la daqui a pouco para um desafio. Bom, continuando. Extrair caracteres partindo da esquerda. Duas funções que nós vamos conhecer agora são assim. Uma partindo da esquerda e outra partindo da direita. Ou seja, digamos que desse texto que eu tenho, eu quero extrair apenas os 15 primeiros caracteres. Como que eu faço? Igual. Esquerda. Seleciono a célula. E veja que essa função é uma função de dois parâmetros. Eu preciso determinar o texto, ou seja, de onde será extraído. E preciso determinar o número de caracteres. Certo? Eu acho que é a primeira vez que a gente se depara com um parâmetro que é opcional. Parâmetro opcional é esse parâmetro que tem... Parâmetro opcional é o parâmetro quando mostrado entre conchetes em uma função. E aí tem um detalhe importante. Aqui, se eu não determinar, ele é opcional. Eu posso não determinar. Mas se eu não determinar, ele vai me trazer apenas um carácter da esquerda para a direita. Certo? Então, é legal definir. Vou ser bem sincero com você. Esses caracteres de preenchimento opcional, normalmente eu não deixo como opcional. Eu normalmente preencho, ok? É uma dica. Vou selecionar o texto, ponto e vírgula, e eu agora quero extrair 15 caracteres. Dou um enter e pronto. Ele me traz aqui o curso de Excel. Lembrando que espaço também é um caractere. Na verdade, qualquer coisa que eu digite, seja um espaço, um ponto, um if, qualquer, será um caractere. Feito? A mesma coisa acontece da direita para a esquerda, né? Ela é uma função menos usada, mas, em algumas situações, pode ser útil. Então, é bom conhecer. Nós queremos agora, desse mesmo texto, extrair, ponto e vírgula, 12 caracteres. Certo? Do texto, quero extrair da direita para a esquerda 12 caracteres. Deem um enter e pronto. Ele fez a extração para mim. Eu separei uma guia para nós fazermos um exercício usando a função esquerda. Na sequência, já vamos ver. E também separei um para vermos sobre extrair caracteres, onde nós vamos usar outras funções. É claro que o exercício, teoricamente, é sobre as funções esquerda e direita. Mas nós vamos usar outras funções desse mesmo contexto para poder chegar ao resultado desejado. Ok? Extrair caracteres no meio do texto. Imagine você, se eu quisesse, por exemplo, extrair a palavra Excel, que eu tenho no meio do texto aqui. Eu, então, de forma mais simples, faria isso com a função exato texto. Certo? Eu faria isso, então, com a função extrair texto. Veja. A função extrair texto é uma função de três parâmetros. Eu preciso determinar o texto, o número inicial, ou seja, o carácter que eu quero que inicie essa extração. E também preciso definir, partindo daquele carácter, quantos caracteres eu quero que ele extraia. Ok? Bom, eu quero extrair desse texto aqui. Perfeito. Ponto e vírgula. Número inicial do carácter. Eu não quero que ele traga curso, eu quero só a palavra Excel. Excel, então, a palavra curso, espaço, de espaço, eu não quero. Certo? Então, vamos contar aqui. Cinco, seis, oito, nove. Então, eu quero a partir do décimo carácter. Ponto e vírgula. Número de caracteres. Eu já sei que a palavra tem cinco caracteres. Então, ponto e vírgula, cinco. Dou um Enter e pronto. Ele entrou dentro do meu texto e extraiu a palavra Excel. Certo? Bom, quando a gente olha a função nesse contexto, onde temos que definir exatamente o que extrair, como extrair, tudo na mão, fica um pouco meio sem lógica, fica um pouco meio sem uso, né? A gente olha e pensa, não é tão interessante. Mas a gente tem que pensar aqui em ganho por escala. Esse é que é o desafio de utilizar esse tipo de função. E é isso que a gente vai ver no desafio. Ok? Bom, continuando as funções, eu trouxe uma função para localizar informação, uma função para substituir caracteres e uma função para limpar espaços. Vamos lá. A função que vai localizar, eu quero, por exemplo, olha que interessante, eu quero que ele localize a posição da palavra Excel. Então, eu vou usar a função localizar. Texto procurado. O meu texto procurado, no caso, seria o Excel. Ponto e vírgula no texto. Eu quero que ele localize nessa célula aqui do lado. Ponto e vírgula. Esse parâmetro, ele determina o número inicial, ou seja, a partir de qual carácter eu quero que ele inicie essa busca. Ele é opcional. Nesse caso, se eu não determinar, ele entende que é a partir do primeiro. Posso sim determinar eu a partir do primeiro, ou não determinar nada e ele entenderia que é a partir do primeiro. Mas como eu já estou aqui, já coloquei um, dou um Enter e ele vai me retornar uma data. Muito bonito, hein? Isso é apenas formato. Vamos lá. Seleciono o número geral e está tudo certo. Ele, então, me disse que Excel inicia no décimo carácter. Deu para perceber o ganho que a gente pode ter em escala aqui? Eu tenho uma função para localizar e tenho uma função que precisa desse número localizador. Então, a gente já começa a ver algumas utilidades aí, né? Muito bem. Próxima função. Substituir. A função substituir é também uma função muito interessante do grupo texto e ela serve para substituir informações. Por exemplo, eu tenho aqui uma frase que diz assim, ó. Curso de Word do professor Darlan. Pronto. Eu não tenho curso de Word. Então, eu agora quero substituir esse Word por Excel na frase. Então, eu digo o quê? Que no texto, ponto e vírgula. Texto antigo, qual? Word. Nada contra, mas também nada a favor. Novo texto, Excel. E aqui tem também o número de ocorrências. No nosso exemplo, aparece uma vez só. Então, ele não vai implicar aqui no nosso resultado. Se eu não determinar o número de ocorrência, ele vai fazer por número infinito, né? Sempre que ele encontrar, ele vai fazer. Mas eu posso aqui determinar limites, sabe? Eu quero uma vez só. Esse aqui é o exemplo do parâmetro opcional que acaba sendo útil. Não preencho ele e sei que ele vai fazer em todos, ok? Dou um Enter e ele faz a substituição para mim. Por último, desse grupo, antes de irmos para os desafios, eu tenho aqui o limpar espaço. Limpar espaço significa o quê? Veja que aqui, nós temos uma célula que tem espaço indevido na frente, espaço indevido no meio e também espaço indevido no final. E eu quero limpar esse negócio, eu não quero o texto desse jeito. A função arrumar faz isso para você. Igual arrumar, determino a célula que eu quero que ele arrume, dou um Enter e pronto. Não tenho mais carácter indevido no início, nem no fim e até aquele do meio que tinha ali, é, é, carácter não, desculpa, espaço. Aquele espaço que tinha ali sobrando, ele fez essa limpeza, ele retirou, certo? São funções muito interessantes, principalmente quando nós trabalhamos com elas juntas, ok? Vamos agora ao desafio. E o primeiro desafio é com a função esquerda. Imagine você a seguinte situação. Temos um relatório de nomes de clientes, nomes completos. Clientes com três, com quatro nomes, enfim. Eu preciso tirar aqui apenas o primeiro nome. Eu preciso apenas o primeiro nome. Então, tem função para isso? Tem. Daria para usar exato texto? Sim. Direita? Não. Mas, uma boa função aqui é a função esquerda. Quero retirar caracteres da esquerda para a direita. A função esquerda, ela precisa de texto e um número de caracteres. Texto fácil. É esse aqui. Ponto e vírgula. Número de caracteres. Aí está o desafio. Número de caracteres aqui, ele não é fixo, certo? Nesse primeiro nome, eu quero cinco. No Renata, eu quero seis. No Igor, quatro. E assim por diante. Então, esse número, ele não é único. Nós precisamos, então, trabalhar com essa flexibilidade. Mas, ok. Por enquanto, vamos fazer o seguinte. Coloco cinco, dou um Enter e ele traz Ângel. Beleza. Eu vou arrastar. E eu percebo, então, que ele extrai cinco de cada. Mas, eu também já percebo que muitos estão errados. Ok. Agora, a gente vai pensar juntos. Vamos lá. Eu preciso de uma forma para identificar onde acaba o nome. E é aí que está a lógica do negócio. Como que eu sei quando um nome acaba? Um nome acaba quando tem espaço. Correto? Bom, se um nome acaba quando tem espaço, eu então preciso apenas conseguir identificar esse espaço. Beleza. Que função que eu posso usar para localizar o espaço? Localizar. Isso mesmo. Então, vamos lá. Igual. Localizar. Texto procurado. No caso, o espaço é um texto. Fica entre aspas. Ponto e vírgula. No texto. Ou seja, onde ele vai procurar esse negócio? Bom, aqui. Eu quero que ele procure na célula onde tem o nome completo. Dou um Enter. E ele diz para mim que o primeiro é no sexto carácter. E assim eu vou arrastando. E ele vai me trazendo a posição de todos. Beleza. Isso aqui já me ajuda. O que eu preciso fazer agora é trazer para dentro essa informação. Mas antes disso, vamos fazer um teste. Apago 5. Seleciono a célula que tem o localizar. Dou um Enter. Arrasto. E veja a mágica de trazer apenas o primeiro nome de cada pessoa. Certo? Lembrando que nesse nome nós temos o espaço. Porque ele localiza o espaço. Ok? Bom, até aí tudo bem. Nós já vamos consertar isso aí. Só que eu não quero ter essa coluna do lado. Como que eu faço para que eu não tenha esse tipo de ligação, né? Eu quero ter dentro da mesma célula as duas funções. Bom, eu vou falar uma coisa para você rapidamente. Quando eu comecei a trabalhar com Excel, eu não entendi muito bem esse negócio de uma função dentro da outra. E durante um bom tempo eu trabalhei com elas separadas. Sabe o que eu fazia? Eu vinha aqui em cima e ocultava a coluna. Pronto. Resolvi o problema. E assim eu conseguia ver os resultados, né? Porque fica mais fácil analisar um erro quando a gente consegue ver o resultado de cada etapa. Beleza? Mas isso aí é lá no começo. E no seu começo pode ser que você se sinta mais à vontade assim. E não tenha vergonha de trabalhar assim, não. É que depois de um tempo a gente começa a ficar incomodado com isso. Depois de incomodado, a gente sim passa a colocar tudo uma função dentro da outra. Mas é um tempo. Pode ser que no seu caso seja hoje, agora, amanhã. Ou pode ser que seja semana que vem, mês que vem, ano que vem. Cada um tem o seu tempo. Mas a minha obrigação aqui é ensiná-lo como fazer isso. E o como fazer isso é o seguinte. Vamos lá. Temos que pensar que uma função traz o resultado final. No caso, a esquerda. E uma outra função está auxiliando para chegar ao resultado final, que é a localizar. Ou seja, a que está auxiliando precisa ir para dentro da final, certo? A final não muda. A final permanece aqui. Se a função localizar precisa ir para dentro, o que eu vou fazer? Vou selecionar ela. Veja que eu entrei dentro da função. Dei dois cliques. Selecionei toda a função, exceto o sinal de igual. E aí vamos dar aquela reforçada. Quando uma função é feita dentro de uma outra, a função que está dentro não precisa do sinal de igual. Certo? Então, selecionei. Dei um Ctrl C. Ou seja, copiei. E dei um Enter para que ele saia de dentro da célula. Depois de copiado, eu vou agora entrar na função esquerda. E aqui na função esquerda, eu vou agora fazer a substituição. Ou seja, esse parâmetro que determina o número de caracteres que ele vai trazer, que até então era a seleção da célula ao lado, da célula D6, eu apago. Não quero mais D6. D6 não determinará mais o número de caracteres. Eu vou agora dar um Ctrl V, porque eu quero colar a função localizar. Certo? E agora veja que a função localizar, ela está exatamente colocada no ponto onde é o parâmetro número de caracteres. Certo? Ela está sendo usada para determinar o número de caracteres. Sabemos que aqui tem a questão do espaço, certo? Então, eu tenho duas alternativas para um caso como esse. Ou eu coloco aqui menos 1, localizar menos 1, ou seja, retorna 6, pega 5, né? Ou coloca todas essas funções dentro da função arrumar. Lembra que a função arrumar, ela conserta isso? Bom, se eu fizer isso, está tudo certo também. Dê um Enter, arrasto e veja que agora nós não precisamos mais da coluna ao lado. E nós já conseguimos extrair o primeiro nome de um texto onde nós temos várias palavras. Feito? Bom, esse é o primeiro desafio. É só uma forma de mostrar a você quanto as funções de texto, quando trabalhadas juntas, pode ser útil. Vamos agora a um segundo exemplo. E nesse segundo exemplo, nós vamos usar a função extrair texto. E o que eu quero extrair daqui? Eu tenho uma coluna que é muito comum vir em sistemas, em relatórios, enfim. E eu preciso desse, dessa bagunça toda, eu preciso extrair somente o e-mail da pessoa. Veja que na frente do texto nós temos o endereço ou o e-mail, pode variar, e temos aqui o nome no final, certo? Esse nome, ele tem aqui um carácter que pode ser útil para a gente, né? A mesma coisa acontece lá no endereço. Temos a posição, temos os dois pontos na frente, tanto do e-mail como do endereço. Podemos usar isso. Feito? Bom, existem formas diferentes de fazer isso. Eu vou só dar um exemplo. Eu posso, por exemplo, resolver o problema da frente, endereço e e-mail. Eu posso resolver isso, por exemplo, com a função substituir. Quer ver? Igual, substituir, texto, ponto e vírgula, texto antigo, e-mail. Já com espaço, inclusive. Ponto e vírgula, texto novo. Duas aspas. Ou seja, nada. Fecho parênteses e dou enter. Para esse caso não resolveu, para o e-mail resolveu. Como eu faço para resolver para os dois? Vamos lá. Outro substituir. E nesse outro substituir, eu vou lá no final, ponto e vírgula, e digo, texto antigo, endereço, dois pontos, espaço, texto novo, nada, fecho parênteses, enter. E veja que com isso, eu já resolvi a situação ali, o problema inicial, certo? Eu quero agora extrair apenas os caracteres que estão antes do pipe, certo? Eu posso fazer o que aqui? Eu posso vir aqui. Bom, entendam que agora a nossa referência de célula, o meu simples clique, não é mais um simples clique na célula. Eu não posso mais me dar ao luxo de selecionar essa célula. Eu tenho agora duas funções que já fazem isso. Então, tudo que a gente for trabalhar é com essa função aqui, ok? O que eu quero dela? Eu agora quero dela o seguinte. Eu vou abrir a função exato texto, e o meu texto agora passa a ser essa função, ok? Número inicial. Número inicial aqui é 1, eu quero que ele traga a partir do primeiro carácter, ponto e vírgula. Número de caracteres, e aí é que está. Eu preciso agora que ele localize texto procurado. Vou colocar, olha o que eu vou fazer. Como eu vi aqui que todos têm espaço, pipe, espaço, eu vou fazer isso, né? O final não precisa, mas espaço e pipe eu preciso. Então, por que eu preciso? Porque assim eu chego mais próximo do final do e-mail possível, certo? Então, vou dar agora ponto e vírgula, já determinei o meu valor procurado, o meu texto procurado. E agora eu vou determinar onde, né? E ele vai localizar esse texto procurado na minha própria função. E agora o que eu faço? Eu venho aqui, seleciono, copio e colo. E digo que eu quero que ele localize aqui, certo? Ponto e vírgula. Número inicial, não precisa. Posso fechar parênteses. Fecho parênteses da função localizar. Fecho parênteses da função exato texto. Dou um enter e ele faz exatamente isso para mim. Arrasto e agora eu tenho o e-mail de todas as pessoas. Vamos dar uma recapitulada aqui no que a gente fez? Vamos lá. Vou jogar isso aqui para baixo, só para tentar tornar o processo mais organizado, tá? Bom, aqui na minha função, nessa nossa combinação de funções, nós usamos a função exato texto para extrair textos partindo do primeiro carácter e localizando o final, certo? Função localizar é uma função bem chave para o nosso negócio, assim, ela nos ajuda bastante, certo? E eu fiz a substituição antes, né? Eu disse, ó, retira e-mail e retira endereço. Está aqui. Eu poderia fazer isso por partes? Poderia. Poderia criar uma coluna primeiro retirando endereço e e-mail e nessa outra coluna fazer essa técnica do localizar, certo? Daria no mesmo. Importante é que você entenda a lógica do processo. Eu sei que pode ser que no começo seja um pouco complicado entender tudo isso. Mas você tem acesso a essa planilha e tente fazer essa função. Tente colocar em prática. Primeiro tente fazer com o vídeo, acompanhe como eu faço e depois tente sozinho. O segredo de aprender Excel é sempre aprender com a aula, mas colocar em prática depois sozinho. Tentar fazer sozinho. Não é passar para uma próxima aula, né? Ah, gostei dessa aula, tudo foi legal. Não. Tem que gostar e tem que fazer. É assim que a gente aprende. Feito? De repente você vai até achar uma outra alternativa de chegar ao mesmo resultado. Por quê? Tem. Tem outras formas de fazer isso. Feito? Espero que essa aula tenha ficado clara para você. Espero que tenha ajudado. Espero também que tenha servido de start. Porque muitas vezes a gente olha para alguns tipos de função de forma meio preconceituosa, né? Função de texto, função de data. A gente sempre acha que isso é muito simples. A gente quer focar sempre no PROC V, a gente quer focar sempre no SOMA, no SOMA Cs. Enfim, não é assim que funciona. A gente precisa aprender o máximo de função possível. É isso que eu quero que você entenda. Feito? E encerramos por aqui. Um forte abraço. Um forte abraço. Um forte abraço. Um forte abraço. Obrigado.